Quase um ano de espera Regruçado na janela Esperando você ver Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você onde está? Sinto frio surrar meu rosto Mas frio sente o meu corpo Sem você pra calentar Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento diz seu nome a murmurar Um disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Da vidraça embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece Cobertor já não aquece Essa falta de você Vejo a neve na calçada Vejo a rua da varanda Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira O fogo na lareira E você tem o pior Não se esquece O Forteiro A minha forte Ouört A preta-feira A gente acredita de ficar à sua espera